Qual o nome que você vai chamar Quando a luta vier te afligir E em meio desespero você se encontrar Qual o nome que você vai chamar Se alguém te fazer chorar E sozinho você ficar sofrendo Pra quem vai desabafar Com quem você vai contar Jesus, Jesus O único amigo fiel verdadeiro Jesus, Jesus Que morreu naquela cruz por te amar primeiro Jesus, Jesus O único amigo fiel verdadeiro Jesus, Jesus Que morreu naquela cruz por te amar primeiro Qual o nome que você vai chamar Quando a luta vier te afligir E em meio desespero você se encontrar Qual o nome que você vai chamar Se alguém te fazer chorar E sozinho você ficar sofrendo Pra quem vai desabafar Com quem vai desabafar Com quem você vai contar Jesus, Jesus Jesus O único amigo fiel verdadeiro Jesus, Jesus Que morreu naquela cruz por te amar primeiro Jesus, Jesus O único amigo fiel verdadeiro Jesus, Jesus O único amigo fiel verdadeiro Jesus, Jesus Jesus Quem morreu naquela cruz por te amar primeiro Hum